Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos. Havendo coro e presente, sua excelência, o doutor representante do Ministério Público, declaro aberta a presença de sessão, justificando a ausência do eminente desembargador Samuel Evangelista, com compromisso fora do tribunal, com agenda fora do tribunal, desembargadora Denise, em licença, embargadora Valdirene, em viagem oficial, embargador Júnior Alberto, também em viagem oficial. Então, declaro ainda aprovada a ata da sessão anterior, e aproveito a ocasião para cumprimentar a corte, na pessoa da decana, desembargadora Eva Evangelista, também cumprimento o doutor Sam Barbosa, procurador de justiça, e os senhores servidores aqui presentes. Já iniciamos os trabalhos, eu chamo, comunico aos senhores membros, que estão sendo retirados de pauta o item 1º, e o item 2º, o item 4º, o item 5, 6, 7, e o 13º. Chama julgamento, portanto, o item 3 da pauta, que é o mandado de segurança no número 1.177.95.2019, da relatoria do desembargador Pedro Ranzi, o impetrante aqui é Débora Mendes de Araújo, Joaquim, impetrante do Estado do Arco. Com a palavra, sua excelência. Bom dia a todos, saúde do eminente presidente, de eminentes pares, senhor procurador, senhores servidores presentes, nos assistem. Há um encaminhamento de voto, excelência, pela delegação da segurança. Doutor procurador, desembargador Eva, como vota? Desembargador Roberto Barros, com a palavra, sua excelência, desembargador Dijano, em seu nome dos eminentes colegas, doutor procurador de justiça, doutor Sami, aos demais presentes, eventuários, a pessoa do Vicente. Eu acompanho o voto do relator também, como fiz a desembargadora Eva, também já lancei o voto. Embarradora Regina Longuini. Também cumprimento V. Exª, Srs. Desembargadores, Srs. Procurador de Justiça, Srs. Servidores, acompanho integralmente o relator. Embarrador Lourdes V. Nogueira. Sr. Presidente, eu cumprimento V. Exª, eminentes pares, doutor Procurador, Dossane, eu cumprimento também os servidores desta casa, na pessoa do nosso diretor judiciário. Acompanho o voto do eminente relator. Embarrador Elçamo. Bom dia, Presidente, eminentes pares, nobre Procurador de Justiça, seleta assistência, também acompanho o relator, não só nesse processo, Presidente, mas também nos demais que serão colocados hoje em votação, eu também acompanho os relatores. Pois não, Embarrador Luiz Camulês. Bom dia, Sr. Presidente, eminentes pares, iluso Procurador, serventuários. Assistência. Inclusive, além de acompanhar, desembargador, ao final, depois, se for possível, que eu possa fazer um comentário sobre a questão de lançar o voto de forma antecipada. Isso eu acredito que venha acelerar o julgamento da Corte. Obrigado. Está aqui. A unanimidade decidiu. Tem algum preliminar, não é, Embarrador Pedro? Tem algum preliminar, não? Nos termos do voto relator. Na sequência, já chamam o julgamento, o item, o item oitavo, o oito, o embargos da Corte. Declaração, número 100-1963-95-2018, da Relatoria da Embarradora Regina. Embargando aqui é o Estado do Acre, Embargada Maria Antônia da Silva Leite. Com a palavra, sua Excelência. Excelência, estou encaminhando o voto no sentido de rejeição dos embargos, conhecimento e rejeição dos embargos. Doutor Procurador? Embargador Elva? Embargador Pedro Hansi? Meio sentido, senhor. Embargador Roberto Barros? Também, já não sei, voto aí acompanhando, nem se nem todos os demais. Embargador Valdivão Nogueira? Embargador Elcio Sábado? Como já disse, acompanho não só neste, mas nos demais. Tá, ok. Embargador Luiz Camolês? A unanimidade? Para dar suporte. Decido, tribunal, unanimidade de rejeitar os embargos, declaração. O item seguinte é o número 9, também embarco, declaração, desembargadora Regina também é relatora. Embargadora está lançando o voto e rejeitando os embargos, não é isso, Embargadora? Sim, senhor. Isso é anônimo. Conhecimento e rejeição também. Desembargadora Elva? Eu sei, voto, se existe. Embargador Pedro? Eu senti, senhor. Embargador Roberto? De boa forma, presidente, acho que é anônimo aqui o caminhamento aqui. Embargador Laldivão? Acompanho. Luiz Camolês? Também. Anonimidade. Ok? O item 10, agravo, agravo número 0800-125-86-2017, relatoria desembarrador Laldivão Nogueira. Excelência. Lançou o voto pelo não conhecimento, desembarrador, é isso mesmo? Isso. Embarrador, doutor procurador? O agravo era do Ministério Público, não é? Era o agravo do Ministério Público, não é? Como é que é que é que é o Ministério Público, mas ela direcionou isso. Embargadora Elva? Embargador Pedro Ramos? Mesmo sentido. Embargador Roberto Barros? De acordo. Sr. Presidente, os itens 11 e 12 são exatamente no mesmo sentido, não conhecimento. Embargadora Regina? O item 11 e 12, né? Também na mesma linha, excelência. Não, na mesma linha, 12, é verdade. Todos de acordo em relação ao 11 e 12? Sim, não é cabível, não é cabível o agravo. Não entendo. Embarrador Camleche? Então, não conhecido o Tribunal da Unidade, não conhecido o agravo, os termos do abdão. Bom, com esse, efetivado, essa rodada de julgamento, nós temos, portanto, encerrado a pauta. Eu, não havendo mais processo a ser julgado, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Se não houver os mais antigos, pela ordem. Sr. Presidente, o Embargador Camulejo vai falar, né, sobre a questão dos julgamentos. Só para participar, V. Exª, já tinha dito antes, que há um estudo, já havia um estudo em andamento para a gente aperfeiçoar os julgamentos das sessões dos órgãos colegiados, né? Das câmaras e do pleno. A gente identifica hoje quatro pontos que podem melhorar. Um é a disponibilização do voto. O voto pelo relator tem que ser disponibilizado com mais antecedência, né? E numa determinada data. Um outro problema que a gente tem que tentar resolver é que os julgamentos sejam feitos, os votos pelos vogais sejam feitos também antes da sessão, naquilo que não houver divergência, né, naturalmente não houver declaração de voto. Estou me referindo a situações normais, né? E o terceiro ponto, aí é da parte das presidências. Se possível, analisar antes os resultados dos julgamentos, os votos já lançados, porque não precisa fazer a coleta de voto presencial do que já fora votado eletronicamente. Por isso que eu até sugeri, eu digo, é muito duro para o presidente do tribunal presidir a sessão, porque você não tem tempo até de coordenar isso. E o quarto ponto é a própria proclamação. Estava conversando até com um colega, que é naqueles que estão julgados, é unânime, uma leitura de número de processos, de parte, de advogado, essa coisa toda. Então a gente vai tentar solucionar esses quatro problemas. Poderíamos solucionar no método atual, que é isso que estava pronto a uma emenda regimental, que entrar na pauta ontem, né, desembargadores Laudivon e Elson. Mas saiu porque surgiu uma nova ideia, até capitaneada pela desembargadora Eva, de que nós possamos ir já para o julgamento totalmente virtual, naqueles processos em que o relator, assim, o indique, que não haja pedido da parte para a sustentação oral, ou solicitação de outro membro, né, para julgamento presencial. Então, só para participar os colegas, que a gente já está pesquisando isso, o esmagador Laudivon, eu conversamos, estou ajudando nisso aí, para ver quais os modelos do Supremo, STJ, Tribunais de Justiça, TRFs, e fazer essa ampla pesquisa e trazer uma proposta à corte. Antes mesmo de colocar o normativo, né, já trazer mais ou menos uma conversa, como é que é o modelo, onde existem os modelos, quais são e qual é a nossa proposta, antes de mandar para os colegas da comissão de organização, né. Tem uma iniciativa do esmagador Elcio, lá na Câmara Criminal, que é muito interessante, agilizando já a proclamação do resultado. Então, é só para participar, que já tinha conversado com o esmagador Camulês também, que a gente ia fazer essa emenda regimental, mas eu acho que a gente vai dar um passo ainda maior. Então, era só esse esclarecimento, antes de ouvir atentamente os colegas, que, principalmente o esmagador Camulês, que vai falar. É isso, agradeço a todos. Ok, o esmagador Camulês. Pois não. Eminentes Presidente, Eminentes Párez, primeiro, parabenizar os membros da administração pela reunião de ontem, com o governador do nosso estado. Foi uma reunião boa, salutar, temas importantes, cada um ressaltou um aspecto diferente, não só da administração do tribunal, mas também dos problemas que nós estamos enfrentando no estado. Evidentemente, que acaba desaguando no poder judiciário e traz um reflexo do poder judiciário nem sempre real, do que realmente a eficiência e a eficácia do poder judiciário acriano se traduz e se transmite. Louvo essa atitude, e, se possível, que essas reuniões sejam estabelecidas a cada 60 dias para que nós possamos ver o reflexo da primeira reunião, da segunda e assim sucessivamente. Senhor Presidente, deixo os parabéns nesse aspecto. E também isso que o desembargador Roberto comentou, isso vem a viabilizar e abreviar as votações, tornando mais célebre o sistema. Eu vejo lá na primeira Câmara Civil que todos os processos, por força do regimento, eu tenho que ler o item da pauta, o número do processo, o nome dos advogados e o nome das partes e o assunto que é. E, às vezes, todos já votaram, mas eu tenho que estar fazendo essa proclamação constantemente. E isso acaba, no fim, atrasando a própria sessão. Às vezes, não tem ninguém nem para ouvir, nem os advogados têm interesse. E nós nos reunimos ali simplesmente para prolatar o resultado. Isso pode ser feito de uma outra forma, no meu entender. A questão da disponibilização dos votos também é muito importante. A primeira Câmara Civil se reúne às segundas-feiras. E quando eu tenho a abreviação do voto, por exemplo, até 72 horas úteis antes da sessão, permite que, pelo menos um sábado e domingo, nós possamos ter, pelo menos, uma maior tranquilidade para estudar um outro tema. E isso a gente tem como também aferir. A mesma coisa no pleno. Eu entendo que, com essa posição do desembargador Roberto e do desembargador Láudio Vão, poderia ser estabelecido, longe de querer cobrar alguma coisa. Não é essa visão deste, ainda mais o mais moderno falar isso. Mas que nós pudéssemos estabelecer um lapso temporal para trazermos esse assunto aqui até o pleno e decidir ou nós fazermos por consenso. Cada um emite uma opinião e, quando trouxermos aqui, já está tudo debatido. Essa é a minha posição, presidente. Muito obrigado. Ok. Inclusive, o desembargador Láudio Vão já está fazendo o estudo, como bem assentou o desembargador Roberto, esse trabalho já está sendo feito. Com certeza, logo, logo, nós estaremos com essa matéria em pauta. Poderia me conceder a fala? Gostaria de dizer se uma outra questão, para reflexão dos eminentes pares, é que se o desembargador não disponibilizar o voto, será presencial a sessão. É um direito que o desembargador tem de não disponibilizar o voto. Está bem? Seria algo para refletir, porque se ele deseja discutir, debater o voto. Isso, no Superior Tribunal de Justiça, há um destaque. O ministro, ele pede o destaque, para poder debater o voto. Existem questões que são impossíveis de já trazer. O próprio relator requer. O próprio relator requer. O fato dele não disponibilizar o voto, é porque ele está querendo debater o voto. Eu quero louvar, o desembargador Roberto, o desembargador Láudio Vão, que eu já sei que está capitaneado por Demar, pelos demais, nesse sentido, porque nós precisamos, sim, abreviar o julgamento. Não há possibilidade, com o meio disso, o desembargador Camulês, de se ler os números do processo, os nomes das partes, os advogados. Isso retarda muito o julgamento. Muito. Então, acho que já está... Eu estive aqui quando... Já estava aqui quando passamos do virtual, do presencial para o virtual. Entendi que, naquele momento, o exclusivamente virtual não poderia ser, e o tribunal entendeu desta forma, por maioria. Agora, não podemos mais eternizar os julgamentos com a quantidade de processos que nos é distribuída. Ontem eu recebi... A média, dia... Ontem eu recebi 10 processos. Muito obrigada. E as partes precisam de resposta. E resposta retardada é justiça arrematada, como dizia Rui Barbosa. Eu cumprimento a direção da vossa excelência e a direção do tribunal, com o desembargador Roberto, pela iniciativa. Presidente, nós também podemos até fazer um outro avanço também em decisões monocráticas, nessas situações já de precedentes aqui do... que nós já enfrentamos os temas já por diversas vezes, nós precisamos... Criar os repetitivos. É, os repetitivos, presidente. Mas é tão difícil, embargador, agora com o novo CPC, né? Para você fazer uma decisão monocrática é algo extraordinário. É, mas é por isso que a ideia dos embargadores, dos embargadores, talvez é a gente fazer alguns repetitivos, porque se não fizer, não tem como fazer praticamente monocrático. Entendi, entendi. Nós, eu acho que do CIVO, praticamente a gente tem obrigado a levar para o colegiado. Eu acho que o tempo de um agravo regimental com contra-razões é melhor levar logo para o colegião. É, e uniformizar nossas decisões também. Isso. Porque eu me recordo de, por exemplo, a CIPED Vista porque a Câmara, a Segunda Câmara, decidiu de outra forma. Nós precisamos uniformizar. Uniformizar não significa concordarmos ou estarmos todos de acordo, porque temos posições diferentes. Mas eu também penso que, eu já comentei com o CIVO, a questão do coro ampliado. O coro ampliado também, ele deve merecer uma decisão presencial. Esse aí não tem como não ser. Porque é um outro julgamento. É um outro julgamento. Ok, senhores. Então, não havendo mais manifestação, declaro aberta a presença de sessão, cumprimentando a todos. Desejando. Encerrada a presença de sessão, desculpe. Desejando a todos um bom dia. Vamos encerrar logo. Obrigado.